No Vale do Aço, a Polícia Civil realizou na manhã de hoje a Operação Ponto Final em Ipatinga. Foram cumpridos 25 mandados judiciais de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva decorrentes de investigações relacionadas a fraudes ocorridas na Siretran. O repórter Miguel Bras está de volta com esse caso, Miguel. É isso mesmo, Saulo. Esta operação contou com a participação de 42 policiais do 12º Departamento de Ipatinga e também a Corregedoria Geral de Polícia Civil de Belo Horizonte. Durante as buscas nas residências e nos endereços profissionais dos investigados, a polícia recolheu equipamentos eletrônicos, aparelhos celulares, documentos e outros itens que serão objetos de análise em vista do prosseguimento das investigações. As investigações revelaram que todo o esquema contava com a participação efetiva de dois despachantes documentalistas e servidores administrativos da Delegacia Regional de Ipatinga. Ainda há a suspeita de envolvimento de outros três despachantes documentalistas, de um empregado de estampadora de placas veiculares, de um centro de formação de condutores, de um proprietário de agência de veículos automotores e de terceiros que já foram identificados. Ainda de acordo com a polícia, as investigações apontaram fraude envolvendo a transferência de propriedade de veículos clonados e também procedimentos de alteração de dados, de obtenção de segunda via de recibo e outros sem a observância dos trâmites legais exigidos. Ademais, foram constatadas falsificação de documentos públicos, inserção de dados falsos em sistemas de informática do DETRAN-MG, falsidade ideológica e outros delitos. Portanto, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva na cidade de Ipatinga durante a operação ponto final. Eu volto com você nos estúdios, Saulo.